Quem não gosta de Hot Hats? Afinal, eles têm o tamanho ideal e potência suficiente para dar trabalho a muito esportivo desavisado por aí. E tem um que vai chamar muita atenção pelas ruas. Eu tô falando do novo Mini John Cooper Works, série especial que terá poucas unidades fabricadas no mundo. Se liga aí! Eis o novo Mini John Cooper Works GP, a versão mais visceral do Mini Cooper, produzida até hoje. Revelado ao mundo no finalzinho do ano passado, durante o Salão de Los Angeles, o Hot Hats ficou ainda mais agressivo em sua terceira geração. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. O Mini John Cooper Works GP vem equipado com um 2.0 turbo de 306 cavalos e 45.9 kgfm de torque, que nessa terceira geração trabalha junto de um câmbio automático de oito marchas. Aqui talvez um ponto de retrocesso para os mais puristas, já que as duas gerações anteriores da série especial contavam com transmissão manual. Com esse conjunto mecânico de respeito, o Hot Hats consegue fazer bonito na aceleração. Vai de 0 a 100 km por hora em apenas 5.2 segundos. Ele ainda chega a atingir os 265 km de velocidade máxima. Tá bom ou quer mais? Vale lembrar que, além do propulsor potente, essa versão limitada traz chassi e cofre do motor reforçados, além de molas e amortecedores mais firmes. Além do desempenho de gente grande, o Mini John Cooper Works GP carrega um visual exclusivo, impossível de passar despercebido. Destaque para as molduras reforçadas com fibra de carbono nos paralamas, que deixam o carro mais largo, além dos para-choques com detalhes vermelhos e as rodas de 18 polegadas com 4 raios. E claro, não tem como ficar indiferente com a asa traseira dupla, que traz a inscrição GP nas laterais. Um pouco extravagante? Talvez, mas bastante agressivo. Se a carroceria exala esportividade, por dentro o Mini John Cooper não é diferente. Traz bancos e volante revestidos em couro, que contrastam com as costuras vermelhas. E olha só, o Hot Hat tem espaço para apenas duas pessoas, já que a Mini tirou o banco traseiro para reduzir o peso do modelo. Para arrematar o estilo da cabine, ainda há a numeração do carro no lado direito do painel, pois aqui se trata de um hatch esportivo de produção limitada. Com apenas 3 mil unidades fabricadas no mundo, o novo Mini John Cooper Works GP traz potência de sobra em embalagem compacta, ou seja, uma receita de sucesso para diversão no dia a dia e nas pistas. Se inscreva no canal e 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 se inscreva no canal Tchau, tchau.